Salve Maria, estamos aqui para rezarmos juntos o segundo dia da nossa novena, a Nossa Senhora do Carmo. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, Rainha dos Mártires, socorro dos desvalidos, esperança dos desesperados, refúgio dos pecadores, flor e ornato do Carmelo, porta do céu e medianeira de todas as graças. Nos colocamos humildemente diante de vós, e vos pedimos que acolhais as nossas súplicas, e as apresenteis a Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, purificadas por vosso imenso amor, rogando a Ele que nos cubra com sua infinita misericórdia. Nossa Senhora do Carmo, Mãe querida que nos presenteastes com a bênção do escapulário, e a promessa de vossa assistência a todos aqueles que piedosamente o usarem, se já o portamos, Concedem-nos a graça de renovarmos nossa intenção de mantê-lo, e se ainda o não possuímos, nos prepareis, durante esta abençoada novena, para recebê-lo das mãos ungidas de um sacerdote, a fim de estarmos por essa devoção ainda mais perto de vós e de vosso amado Filho. No instante de silêncio, apresentemos à Nossa Senhora do Carmo as nossas intenções. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São tantos os santos carmelitas que a gente nem consegue contar. Dedicaram suas vidas a Deus por meio da devoção à Nossa Senhora do Carmo. Os carmelitas são conhecidos por sua tradição de vida espiritual profunda e mística. E eles têm dado à igreja muitos santos e teólogos ao longo dos séculos. Hoje nós vamos falar sobre a fundação da Ordem dos Irmãos da Bem-Aventurada Virgem do Monte Carmelo, a Ordem Carmelita. Essa ordem religiosa nasceu na Palestina, no século XII, por volta de 1177, na região do Monte Carmelo. Uma montanha que domina a planície do Esdrelon, no deserto do Sinai, próxima à cidade de Haifa, antiga Porfíria, no atual Estado de Israel. Os primeiros membros da Ordem Carmelita viviam como eremitas, numa vida de silêncio, de contemplação, de oração. A exemplo de Santo Elias e também do sucessor de Santo Elias, Santo Eliseu, que pregaram a palavra de Deus e mantiveram uma vida assética. Viviam em grutas, localizadas nas encostas do monte. A tradição costuma dizer que os primeiros eremitas se reuniram ao redor da Gruta de Elias, formando a comunidade dos carmelitas, no século XII, imagine quanto tempo atrás. Mais tarde, uma regra para a Ordem do Carmo foi sistematizada e proposta por Santo Alberto, patriarca de Jerusalém, e aprovada pelo Papa Honório III, em 1226. No século XIII, os religiosos acabaram se mudando para os países do Ocidente, por causa das várias perseguições dos muçulmanos, que passaram a dominar a Terra Santa. Um dos líderes desse conjunto de eremitas era um homem chamado São Bertoldo, que era um peregrino alemão, que junto com os seus foi visitar o Monte Carmelo e decidiram ficar lá, ser eremitas do Monte Carmelo, se tornaram carmelitas. Depois, eles decidiram, por causa das perseguições, se mudar para a Europa, e se estabeleceram na cidade de Limoges, na França, e fundaram a primeira casa dos carmelitas na Europa. Esse grupo foi elevado à categoria de ordem mendicante, como os dominicanos e os franciscanos, pelo Papa Inocêncio IV. Em 1291, termina a presença dos carmelitas no Monte Carmelo. O mosteiro de Nossa Senhora do Monte Carmelo só foi erigido no local, naquele lugar do Carmo, muito depois, no século XIX, 1892. No século XVI, na Espanha, Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz fizeram uma grande renovação, também chamada de reforma do carisma da ordem do carmo. É desse momento histórico, místico, muito forte, que surge um novo ramo, que são os carmelitas descalços. Os carmelitas cresceram muito em popularidade e em número, e hoje a ordem está presente no mundo inteiro. Os membros carmelitas continuam a seguir os ideais dos antepassados deles, que viviam no Monte Carmelo, buscando a santidade através da contemplação e da oração. E seu aspecto mais notável, mais característico, é sem dúvida a devoção à Nossa Senhora. A ordem também se dedica ao apostolado, à educação, à pastoral, à assistência social, etc., como tantas outras ordens. É uma ordem cheia de riqueza. Eles valem, sobretudo, pela devoção à Nossa Senhora. Eu digo eles, mais tarde a gente vai entender que somos nós. Também foi uma ordem muito perseguida. Não podia ser. Diferente. Numa ordem chamada autenticamente por Deus. Mas não vamos tratar sobre isso hoje. Vamos deixar para amanhã, no terceiro dia da nossa novena. E agora vamos fazer a nossa oração de encerramento. Gratos por esta meditação e pela oportunidade de rezarmos junto a nossos irmãos na fé, a vós rogamos, Nossa Senhora do Carmo, Filha bem-amada de Deus Pai, Mãe admirável de Deus Filho e Esposa fidelíssima do Espírito Santo. Sustentai-nos quando vacilarmos, encorajai-nos quando fraquejarmos e mostrai-nos a direção quando pensarmos em desistir. Tomai-nos sob o vosso amparo e proteção, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Salve Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Amém. 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 Amém.